Sinto o dedo no like, estamos aqui com imagens diretamente do município de Capoeiras. Amanhã de sexta, 11 de novembro, a feira de caprinos, ovinos e suínos está pegada pessoal. Aqui tem uma porca gigante, está de quanto essa porca padrão? 1.300, seu porca. Prezendo quantas arrobas? Nova arroba. Preço da arrobação hoje padrão? Pode que é 140, 150. Aqui também é uma porca. Está de quanto aqui? É 1.100. Tem ajeitado ou é o preço mesmo? Tem, tem o ajeitado. O pessoal já está dando uma olhadinha aqui, né? Já estou vendendo o cidadão aqui. Patrão está dando uma olhadinha aqui. Bom dia. Bom dia. Está dando uma olhadinha, né? É, estou dando uma olhadinha. De repente vai conversando, conversando, sai negócio. É verdade. Se comprar, vai levar para onde padrão? Olha aí, Luiz. O pessoal aqui é da Suíça Pernambucana. Obrigado aí, viu? E quem quiser comprar, tem que vir à feira. Aqui também tem um barrão graúdo, né, cidadão? Bom dia. Tem, tem. É seu barrão ou não? É não, é da turma aí. O pessoal deu uma saídinha, né? Deu. E como é que está a feira, cidadão? A feira está boa. Está boa. Quem tem o dinheiro, né? É para comprar e é bom que está danado. Pô, não tem muito, tem pouco, né? Tem pouco, mas a turma traz para vender. Qual o preço hoje de um suíno? Esse aí, esse aí eu não sei não, que não é meu não, esse aí não. Eu também não trouxe eles para vender hoje, que é da turma aqui. Mas o senhor pesquisou o preço da roubação, não? Não, ainda não. O senhor não vai pesquisar, não? Vou pesquisar daqui a pouco. Está chegando agora. Está chegando agora, vem chegando agora. Pois é. Vamos lá, vamos pesquisar. Obrigado aí, João. Está tudo bem. Valeu. Valeu. Aqui tem um caminhão cheio de suínos. Qual é a média de preço aqui, Estadão? Bom dia. É, 390, 190 a rouba, né? 190, 190. É, 190, 195. O senhor tem telefone de contato, Patrão? Oi. Tem telefone? Tem não. Tem que vir à feira? É, tem que vir à feira. Procurar por? É, procurar por. Qual o seu nome? Joaquim. Joaquim. Já tem gente negociando aqui. Já tem gente negociando aqui. A de quando aqui o seu suíno, Estadão? Bom dia. Bom dia. Qual é a média de preço? O preço é 200, 200 e... Está abaixo, né? Depende do suíno. É. O patrão está dando uma olhadinha aqui, Estadão? Corretamente. Como é que está a feira? A feira está boa. Você é de onde aqui, Estadão? Sou de União dos Palmares. Eita, viu? De União dos Palmares. De União dos Palmares. É a terra do Davan. É, corretamente. Olha, e está gostando da feira? Estou, estou gostando. Está conversando aqui e de repente sai negócio. Corretamente. Se ele der uma bobeira aí, dá para o modo de negociar com ele. Opa. Já acompanha a gente ou não? Não, acompanha. Então vai passar a acompanhar, patrão. Obrigado, hein? E quem quiser comprar, qual é o seu nome, Estadão? É, eu estou vendendo aí, Lé. Está vendendo, né? Está aí. Vai sair negócio. Está, está. Deus quiser. Está aqui, ó. Deus quiser. O pessoal pode comprar e levar para a União dos Palmares. É ele, Lé. É ele aí que vai levar, né? Obrigado pela atenção, Estadão. Não, Vete. Bem. E vamos girando. A gente está direto de Capoeiras. E o tempo aqui está fechado. Qual é a média de preço aqui, Estadão? Bom dia. Bom dia. É 1.600, os três. Os três suínos só valiam quantos quilos? 40 quilos. Cada suíno? Cada um. O pessoal está dando uma olhadinha aqui. Quem quiser comprar, tem que vir à feira. Vir à feira. Grato aí pela atenção, viu? Obrigado. Valeu. Qual é a média de preço aqui dos suínos, Estadão? Bom dia. Ele quer R$ 750. O senhor está dando uma olhada, né? É. Está conversando, de repente sai negócio. Exatamente. Os suínos estão graúdos. É. É verdade. A de quanto hoje a roubação? Esse aqui é de R$ 190,00, né? Aí vai dependendo do porco, né? É. O padrão também está dando uma olhada, Estadão? Eu apoio. Estão dando uma olhada, né? Como é que estão os preços aqui? Está desmantelado. Tem nada barato. Eu apoio. O padrão falou que o negócio está desmantelado. Obrigado pela atenção, viu? Valeu, meu amigo. Vai com Deus. Ah, aqui já está sendo transportado os suínos. É. Eu estou desmantelado com esses motos que vão conseguir. Por quem? Eu não sou um comprador de bichos, eu sou um comprador. Aqui está chegando um suíno gigante, pessoal. Pode fazer isso mesmo, né? Aqui tem mais suínos, né? Qual é a média de preço aqui, Estadão? Bom dia. Trezentos e vinte, trezentos e cinquenta. E já estão graúdos, né? Já é graúdo, é frangoto. Mas tem bagulhinha ali de cento e cinquenta, cento e oitenta. Tem até de cento e cinquenta. Tem, até de cento e cinquenta tem. Quem quiser comprar. Quem quiser venda. Pode vir aqui que o grosso dos poicos tem para vender. E aí, tem uma ajeitada o grosso. Ainda tem uma ajeitadinha. Olha aí, pessoal. Quem quiser comprar, pode vir para cá. Aqui tem os suínos pequenos. Está de quanto, garotão? É a duzentos, se for tudo. A duzentos quanto? Duzentos quanto, se for tudo. Aqui tem machos e fêmeas. Tem. Tem capado, se você é capado, tem todo junto. Suínos de quantas semanas? Este tem quantas semanas? Sete semanas na vida. Sete semanas. Sete semanas na vida. Telefone em contato padrão. 9930-9348. Mano, não é do poico. Tem 87 LDD, seu Manoel? É. Pode ligar que tem negócio. Olha aqui, gente. A partir de duzentos quanto. Os cabaveriam lá você. Eu estive lá em Surubim também, hein? Ele dizia, ele dizia que você esteja lá. Eu sempre vou lá, viu? Tem um menino de Surubim aí hoje. Dizia que veio direto você fazendo a reportagem. Que bom, que bom. Obrigado, hein? Comprou um suílio, cidadão. Vendi, vendi. Acabou de vender aqui, pessoal. Qual é a média de preço aqui, senhora? Bom dia. Bom dia. Cento e oitenta, duzentos. Cento e oitenta reais. É, cento e setenta. Olha, tem até mais baratinho, né? Tem, tem mais barato. São porcos de quantas semanas? Acho que é um trinta dias, né? Tem quarenta dias. Trinta, quarenta dias, né? A senhora tem telefone em contato para quem quiser comprar? Tem. Nove e meia, nove e meia, vinte e nove, nove e quatro, sete e nove. Oitenta e sete é o DVD? É, oitenta e sete. Fala direto com a? Com o grosso. É o grosso do povo? É o grosso dos poipos. Olha aqui, pessoal. A partir de cento e setenta. É. Pode chegar para cá, ó. A gente está direto de Capoeiras. E a acerração está pegada aqui, gente. O tempo fechado, ó. Deixa eu ver aqui os corrais, né? Qual é a média de preço aqui, Estadão? Bom dia. Aqui está, bom dia. Estou vendendo a oitocentos. Aqui é pelo pé. Pelo pé. E se o camarada quiser comprar na arrobação? A duzentos. E o telefone em contato, patrão? Três, nove, sete e oito, sete, seis, doze. Oitenta e sete é o DVD? Oitenta e sete. Fala direto com o? Dudu. Muito obrigado, Dudu. Aqui, pessoal. Quem quiser comprar, pode ligar para o Dudu. Qual é a média aqui do esporte, Cidadão? Bom dia. Bom dia. Na arrobação. O quarto está roubando pelo outro. O senhor também vem pelo pé. Vendo. Pelo pé sai a quanta aqui? Um ano, sete. Aqui são todas porcas, né? Está misturado. Está misturado. É. Junto e misturado. É. Tem telefone de contato, patrão? Tenho um contato. Nove, nove, oito, zero, cinco, mil, oito, noventa. DVD, oitenta e sete. Dito e sete. Fala direto com o? Jackson. Tem ajeitado ou é o preço mesmo? Tem ajeitado. Chorinho, né? É. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, pode entrar em contato com o vendedor. Obrigado aí, viu? Nada. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a média de preço aqui, senhora? Oi? Qual é a média de preço? Tá a duzentos, arroba. Arroba, senhora. Aqui a senhora comprou? Foi. Tá levando pra onde, senhora? Garanhuns. Aqui pertinho, né? É. Vai abater. Depois de cartéis, é. Olha, qual é o dia da feira de Garanhuns? Quinta, sábado e domingo. Então quem quiser comprar um suíno de qualidade, pode ir procurar na feira. É, na feira. Qual o seu nome, senhora? Maria Adriana. Já tá saindo aqui o suíno de luxo. Obrigado aí, viu? De nada. Aqui a gente tem os caprinos elvinos. Tá de quanto aqui o seu animal joga? Rapaz, eu tô pedindo 450 nela, parida. Olha, tá parida, né? Vai, dá pra voinho. Tem uma ajeitada aqui ou é 450? Não, tem um preço de venda aí. É com a manada chegar pra perto que nós se ajeitamos. É um chorinho, né, padrão? Com certeza. E quem quiser comprar... Fala com o Juscelino aqui na feira. Pode vir pra cá. 450. Tá de quanto os carneiros bonitos, padrão? Bom dia, meu padrão. Diga aí. Tá de quanto os carneiros bonitos? 700, vem aí. Tá aqui os contos, meu. Olha, 500 contos, gente. Já colocaram os 700. 700. E o vendedor nem olhou pro dinheiro, hein? Tá de quanto aqui o animal, padrão? 400. 400 reais, gente. É um bode bonito. Tá inteiro o bicho, padrão? É inteiro. Olha. Tem ajeitada aqui ou é, padrão? Tem ajeitada, tem ajeitada. Tem a conversa. Tem a conversa. Tem a conversa. É responsável, paga não. Já colocaram 300. 300 pontos o senhor colocou, não foi, Estadão? Tá pegado. 320. Paga. Olha, 320. Já aumentou a oferta. Parece que o vendedor bateu o prego e virou a ponta, né? É, mas não dá pra comprar, não. Agora tá gordo o bicho, né? Tá. O senhor regula quantos quilos nesse bode? Deve ter aí 14 quilos. Dá pra bater, né, padrão? Olha o bode ali, gente. Quem quiser comprar, tem que enviar a feira. Obrigado aí pela atenção, viu? Aqui também tem uns animais bem graúdos, olha. Cada lapo de animal, né, Estadão? Ah, esse é bom demais, olha como é graúdo, olha. Esse bichão. Aqui ele tá desmanchando na banha. Ah, essa aqui tá. O senhor chegou a perguntar o preço, não? É, ele quer 1.500. 1.500. Olha aqui, gente. 1.500 reais. Só valia quantos quilos esse animal? Uns 70 quilos pra lá. Os dois, né? Ah, num ponto de abate, né? É, num ponto de abate. Mas deve ter um chorinho, uma conversa. É, é verdade. Não pode ser palavra de rei, né, padrão? É, é verdade. Senão não sai negócio. Não sai negócio. É desse jeito. O pessoal tá por aqui. E vamos continuando. Aqui tem um animal bonito, olha. Animal de raça. Dê licença aqui, padrão. Dá de quanto é esse animal bonitão, padrão? Esse animal bonitão eu vendi por 500, parei. Mas já foi vendido aqui. Não demora não, né, padrão? Demora nada. O que é bom dura pouco. O que é bom dura pouco. Olha aí, gente. 500 reais aqui, ó. Rapaz, a cria tá bonita também, viu? Olha lá, gente. Obrigado pela atenção, viu, moço? Aqui também tem uns cabritinhos. Passando uma cabra. Tá de quanto é cabra, garoto? 370. 370, quanto? É. E tá parida. Tá. Ela chega a produzir um leitinho ou não? Não. Quem quiser comprar... Só um cabrito só, mesmo. Qual o teu nome? É Itamar. Tem ajeitado, Itamar? Tem um ajeitadinho. O Itamar diz que tem um chorinho, não é palavra de rei, não, né, Itamar? É. Olha aqui, gente. Quem quiser comprar, pode procurar Itamar. Obrigado, hein? Aqui a gente tem mais animais, né? Qual é a média de preço, Cidadão? Bom dia. Bom dia. É a 250, essa aqui. A 250, né? Essa aqui é 360. Certo. Ó, é da parida com dois. Com dois. Dois machinhos. Tem telefone de contato onde quer dizer, filha? Não, só aqui na feira. Procurar por... A6. Vai ter um chorinho, seu A6. Tem, tem, tem. O dia tem que ter um chorinho, né? Ajeitadozinho, né? E se não chorar, não mama, né? Desse jeito, pessoal. E quem quiser comprar, tem que procurar seu A6. Essa aqui tá parida com dois, ó. O negócio aqui tá pegado, né, padrão? Ah, meu patrão. É caro, viu? As coisas é caro. Tá de quanto aqui os caprinos? Isso aí foi 350 reais os dois. Comprei agora. Já comprou, foi. Tá levando pra onde, padrão? Garimis. Tá aqui pertinho, né? É. É a Suíça Pernambucana. Vai criar ou abater? Pra abater. Olha, então o senhor trabalha lá com carne. É. Vivo e abatido. Então quem quiser comprar, o senhor tem frigorífico ou na feira? Não, eu entrego. Eu faço entrega lá. Ah, o senhor faz entrega. Olha aí, gente. Então, tá saindo caprinos aqui de luxo. E o pessoal de Garanhões vai ter uma carne primeira, né? Na hora, meu irmão. Tudo de bom, viu? Obrigado, hein? Aqui o vendedor deu uma saída, pessoal. Opa! Tá passando caprina aqui, ó. Lá, olha o caprino. E aqui tem um monte de caprinos aqui, gente. Qual é a média de preço, padrão? A média de preço? De R$ 250,00 a R$ 250,00 a R$ 250,00. Olha, de R$ 250,00 a R$ 250,00. Aí quem vai dizer é o animal, né? Olha aqui, gente. A partir de R$ 250,00. Aqui tá misturado machos e fêmeas. Quem quiser comprar, o vendedor tá ali. Obrigado pela atenção, hein? Aqui também tem mais animais, ó. Olha lá. Olha lá. Aqui tem um monte de caprinos, pessoal. Deixa eu ver aqui com o cidadão. Qual é a média de preço aqui, cidadão? Tem aí de R$ 100,00 a R$ 500,00. Eita, a partir de R$ 100,00, é? Olha aqui. O vendedor botou pra atorar, pessoal. De R$ 100,00 a R$ 500,00. De R$ 100,00 a R$ 500,00. E quem quiser comprar um animal, qual é o seu nome? O Isto. Pode chegar aqui que tem conversa ainda. Tem, tem proposta, tem lança. Tem um chorinho, né? Tem que ter, né? Se não... Se não é surpreendor. Não sai o negócio, pessoal. A partir de R$ 100,00. Obrigado aí, viu? De nada. Vamos girando. Aqui tem animal de luxo, rapaz. Olha lá. Tá de quanto os animais de luxo, patrão? É de uma amiga aqui. Marinha. Tá de quanto, patrão? Tá de R$ 1.400,00 para os três. É só animal top, né? É, boa primeira. Já tá sendo negociado aqui, gente. Tá. R$ 1,400. E deve ter o ajeitado sim. Tem, tem. Palavra de rei, não, né? É, não. É, não. Tem negócio. Só é um amigo querer, né? É verdade. Já tem gente dando uma olhada. Eu acho que vai ser negócio, né, patrão? Aqui, pessoal. Animal só bonito aqui, ó. R$ 1,400. E vamos girando. Qual é a média de preço dos animais, patrão? Nós temos de todo preço aí. Tem de R$ 100,00, R$ 120,00, R$ 200,00. Até de R$ 100,00. Tem de R$ 100,00. Tem de R$ 100,00 aí para encher caminhão ainda. Tem para todos os bolsos, né? Para todos os bolsos. Para grande, para pequeno, para feio, para bonito. Opa! Quem quiser comprar é só procurar. Procurar neném aqui na feira de capoeira. E se chegar depois de R$ 11,00 e eu não render, eu dou. Ué? É. Neném besta. Então, o negócio é esperar chegar a R$ 11,00. Vou procurar o nenenzinho que não sabe pedir preço. É isso daí. Ele é esperto, né? É, perto. Tem um ditado que diz que todo dia sai de casa um besta e um sabido, né? É verdade. O besta é ele, né? É. Ele tem cara de besta. Tem cara de besta aí, o sabido desse aí. É disso que depois das horas vai dar de graça. Vai. Depois das horas vai dar de graça. Se ele demorar daqui a meia hora, se ele não render tudo, né? É. Porque botou o preço vendo. É verdade. De repente o comprador pode estar aqui, né? É. O comprador está acerando por aí. Está bem pertinho dele, né? Está bem pertinho. É só ele... É, ele dizia assim, está vendido. Ele dizia, está comprado. Aí ele já vendeu. Olha aqui, rapaz. É. O que é que está acero? O que é que está acero? O comprador é quem chega e diz... Pergunta quanto é. O caba diz leve. É. O caba não dá nem o preço. Ele diz leve. Aqui está feita a casa de José Araújo, né? Está a casa de José Araújo. Quem manda o freguês. É. Quanto é leve. Me dê qualquer coisa aí, para eu tomar um café e já era. Uma coisa é certa. Ele é bom no negócio, né? É bom no negócio. Só não vende se não der negócio. Mas dando negócio, ele vende. Olha aqui, pessoal. E quando vir a capoeiras, vem para cá, né, patrão? É. Procurar Nenê, Luiz, Zé Ivan, qualquer um. Está tudo em casa. Está tudo em casa. E senta o dedo no like, Brasil.